olha aqui lembrando também que essa semana falou que hoje é o dia do homem é o dia pra gente já que a gente paga a conta essa semana também foi o dia do cantor mesmo dia do rock e do cantor também foi só pra gente tem o que falar muito bom não é quem não por favor não acaba a rival só a gente só homem pode fazer show aqui hoje vamos fazer hoje no peça gril tá juntamente com o nosso parceiro nobre nobre no mundo da lua né só a pessoa tá teu lado ela tá conversando contigo é a pessoa tá mas não tá em lugares hoje tem muita tem muitos donos de 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 alguns lugares assim que não tem mais uma coisa de sinal de até de sinal de celular como se fosse presídio mesmo assim aqui as pessoas têm que conversar pois é ontem a gente saiu pra almoçar aqui aí o diretor disse vocês não saltarem o celular vocês vão pagar a conta quem ficar no celular todo mundo soltou é uma boa é uma hora que eu acho que deveria que as pessoas já querem tirar uma foto no show quero tirar uma foto pôo tira foto quando chegar em casa pública que mesmo senão a pessoa perde acaba perdendo foco a vida social né a pessoa fica o gostoso olho olho né olha e você desapega você desapega é fácil desapegar pô eu fiquei por exemplo que 78 dias na fazenda né o programa da recorde são paulo eu fiquei 78 dias cara e você chega uma hora que você tá nem aí tudo se desliga a gente já continua com tudo nessa vida exatamente é difícil não sei se eu consigo não sou viciata não não mas você consegue se você for trancada tentando ganhar um prêmio de dois milhões você consegue qualquer coisa qualquer coisa aquela atuação atual de crise eu consigo não tá na crise não tô com feijão feijão a 15 reais do quilo é o negócio na questão de crise não é uma questão de muito dinheiro não é melhor dinheiro bom né hoje nós estaremos no bessa grill exatamente fazer o convite geral aí pra galera junto com o luizinho nobre é que é o seguinte a rapaziada do lisinho ia fazer com a gente hoje aqui um ao vivo só que é o seguinte o pessoal chegou muito cedo né cedo que eu digo cedo é oito horas da manhã nós estamos descansando agora estão descansando apesar que nós também chegamos ontem às quatro horas da manhã né viemos já de santos pegamos o voo em são paulo chegamos aqui era é o voo desceu duas e meia até chegar no hotel até você tomar banho se deitar a galera agora cinco horas da manhã mas eu posso perguntar uma coisa pra vocês o repertório do show a gente vai curtir todos aqueles sucessos que fizeram as passeio nesse repertório aí ó desde 1996 até hoje até hoje e olha logo 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 tem um trabalho novo vai março nós gravamos essa semana fomos para o rio de anjero gravamos com o prateado né então logo logo tem um novo single vá vai março música nova vamos trazer pra cá pra joão pessoal a gente se deus quiser a música muito bonita a gente tem que ver nós gravamos duas ainda vamos continuar né com o ep e mais uma música nova já vai vir e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante a gente vem com certeza também desse novo trabalho né eu acho que mais daqui uma semana no máximo dez dias já deve tá prontinho já deve tá com a capa pronta também que nós já fizemos as fotos e a gente vai trazer pra cá também vamos fazer as rádios então quero deixar um grande abraço a todos os radialistas da paraíba nós vamos estar passando por aqui sim fazendo essa divulgação com certeza e falando em lance de internet né é a galera que fica muito ligada em rede social pode seguir a gente nas nossas redes sociais o facebook fez sobre vavá e marcio e comercial né aquele comercial vavá e marcio no instagram arroba vavá e marcio oficial e no twitter arroba vavá e marcio real então também todas as 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 mídias sociais aí quiser seguir também o vavá mas olha o vavá cantor no instagram é o máximo música pode seguir a gente lá também a semana já sei que ela o que ela perguntou pra mim eu ia responder é o seguinte tem decisão tem se melhorar estraga tem morango do nordeste tá bem de andar tem nossa a gente tá bom e tua cara tem convite casamento tem morango é esse convite casamento o tempo passou e eu sofri calado não deu pra tirar ela do pensamento eu ia dizer que estava apaixonado recebi o convite do seu casamento com letras douradas no papel bonito chorei de emoção quando acabei de ler no cantinho rabiscado no verso ela disse meu amor eu confesso tô casando mas o grande amor da minha vida é você o sofrência meu Deus vocês estão convidados também hoje a partir das 22 horas no beça greu olha pagode beça 90 vamos reviver vai ter o grupo de boa não de bobeira de bobeira tem luzinho nobre tem vavá e marcio e logicamente vocês a brilhantada festa né que se não forem vocês não foi né o riva tá convidado também para ir lá com a gente tá bom ó a mineral sem gás sem gás sem gás natural não pode estar gelada a gente tirar uma hora e cantar bastante vem para a ave maria pois eu tomo a gelada vocês irão né vocês irão olha pode ir lá viu olha a sam e a lide também vou estar lá com a gente com certeza não convidados vocês que estão lá sexta-feira a dia internacional do rap e áudio tomar uma cervejinha né tomar um drink sair com a namorada sair com a amante sair com o que que for em óleo em óleo em óleo era com quem for vocês não podem perder esse show porque com certeza quem viveu a década de 90 assim como eu e apaixonada por pagode bessa 90 você não vai se arrepender como eu compro eu eu tenho só 15 foi debutei esses dias a partir de que horas começa lá no 22 horas no bessa gril pagode bessa 90 você não vai se arrepender olha vai ser uma viagem no tempo tirar a onda o lugar bacana você tem certeza que você vai se sentir em casa vamos atender quem tá na linha né alô bom dia alô alô bom dia cadê o telefone pra dizer o joseph 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 ficou emocionado ficou emocionado emocionou e junto com a gente tem o grupo de bobeira que vai abrir o show sim né e depois luizinho nobre juntinho vava e março nós dois aqui e meu irmão junto com o nosso parceiro luizinho nobre vamos quebrar tudo então o zé emocionou fera zé vamos liberar a linha pra uma próxima ligação então o zé o zé perdeu o kit hein e vou acabar levando esse kit 37 08 liga pra gente e diz onde os meninos vão tocar hoje alô alô boa tarde boa tarde ainda bom dia ainda bom dia bom dia então né então desculpa então bom dia quem fala com a gente já almoçou né já almoçou já almoçou então já é boa tarde boa tarde quem ta falando com a gente meu nome é Herbert como? Herbert 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 ta falando de onde Herbert? to falando de Cabedelo Uh galera de Cabedelo aqui com a gente e ai quer faturar uma carteira linda em couro da menção carmélia e um kit de acessórios do Rivaldo? Quero sim vamos lá então ponte pra gente onde os meninos vão fazer show hoje o vavá e o mácio É a sua grilha Olha que a gente se presenteou É verdade Vocês me presentearam Obrigada pela participação Fica na linha Que a galera da produção vai falar com você E a noite vai lá prestigiar os meninos Que eles te deram a ajudar Como hoje é dia do homem Nós vamos fazer o seguinte Você vai ganhar um bado de ingresso Para ver o show da gente Promoção exclusiva Do grupo de bobeira A molecada vai pagar o ingresso de vocês Passou a bola No Bessa Grill O rapaziada de bobeira vai desembolsar Essa grana Ele passou a bola Ele vai para o Bessa Grill De carteira nova De kit do Rivaldo E ainda vai na faixa Com a esposa Ou qualquer coisa Fica no detalhe Porque a gente também não sabe como é lá A situação Então Então